Expectativa no Maracanã. Correu o Juan, bateu, é gol! Gol do Flamengo! O Juan cobrando o pênalti. Na marca de 20 minutos do primeiro tempo, o Flamengo faz 1 a 0 na decisão do Campeonato Carioca, Paulo César Vasconcelos. O jogo era equilibrado, o Flamengo chegou a 1 a 0, num erro do árbitro. Não houve pênalti, uma jogada normal, mas a arbitragem do Rio de Janeiro tem tendência a sempre achar que esse tipo de jogada é equivocado. O futebol é um esporte de contato, o jogo estava equilibrado. É o Eric Flores, esse é o Ibsen, pode bater de longe o Ibsen, ele preferiu abrir na direita, Gabriel vai chegar primeiro no lance, foi para o chão, Gabriel. Ainda briga pela posse de bola, melhor para o jogador do Flamengo na direita, ele está dentro da área, bateu, cruzado e o gol! Gol! Do Flamengo! Williams! Camisa 8! Uma bola cruzada, depois a dividida do Gabriel, o cruzamento. A bola desviou no jogador do Botafogo e matou o goleiro Renan. Outra vez o Emerson, acaba tocando e causando o gol do Flamengo. Crônica de um gol anunciado, né? É impressionante como o Botafogo vai se apequenando no jogo, se apequenando e se apequenando, trazendo o Flamengo para o seu campo. Foi hoje, é claro, prejudicado, porque dois jogadores importantes sofreram lesões.